Festa também para a comunidade japonesa. Foi realizado hoje o festival Undokai em Santos. Aqui a atividade física é para todas as idades e não tem ganhador. O importante é participar. A festividade é da comunidade nipo-brasileira. O Undokai acontece há 63 anos em Santos. Reúne familiares de descendentes e aqueles também que gostam da cultura japonesa. A expectativa é reunir cerca de 3 mil pessoas durante todo o dia. Uma das finalidades é a integração e também a preservação da cultura japonesa. Já virou uma tradição na cidade, né? Já se tornou tradicional, né? Porque é mais conhecido por toda a população aqui da Baixada Santista.